Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos prosseguir com a nossa videoaula sobre a modelagem da cadeira de escritório. Conforme vocês se recordam, nós criamos na primeira videoaula a parte dos rodízios, ou as rodinhas da cadeira. Depois nós fizemos essa parte do suporte, toda essa parte do suporte aqui, que foi um modelo bastante complexo, porém vocês aprenderam aí com muito êxito. Depois nós fizemos a base aqui, onde nós vamos encaixar a parte do assento. E agora nós vamos fazer o assento, vamos fazer o encosto e por fim o suporte do encosto aqui. Tudo isso nessa videoaula, nós vamos fechar aqui o assunto da modelagem. Só que antes de mais nada, caso você queira receber mais conteúdo como esse, se inscreva no nosso canal. Quero fazer esse convite para você que nos assiste sempre. E também deixe seu like caso esse conteúdo seja relevante para você. E bora estudar, vamos aprender agora como fazer essa parte da modelagem. Essa primeira parte da modelagem, um detalhe que eu quero deixar claro para vocês aqui, que na última videoaula que nós fizemos essa base aqui, eu criei essa base para vocês, porém ela reta, sem esses buracos, sem esses detalhes. Então eu vou mostrar para vocês aqui bem resumidamente como nós fizemos essa parte aqui. Vou tirar esses modificadores, vamos voltar aqui para o Edit Poly. E vocês vão perceber que eu fiz um buraco aqui na parte central. Fiz também esses buraquinhos aqui nas laterais. Depois apliquei uma simetria. Então através da simetria, os buraquinhos passaram aqui para o outro lado também. Vocês vão perceber que agora os dois lados possuem. Depois apliquei o modificador Shell. O modificador Shell criou esse efeito de espessura. Em seguida, o Edit Poly para poder reforçar aqui as laterais. Então aplicamos o Edit Poly e ele gera o reforço aqui. Não só nas laterais, mas dentro dos buraquinhos também. E por fim, apliquei o Turbo Smooth para suavizar a peça. E assim nós concluímos essa parte da modelagem. Já a parte do assento, nós vamos fazer aqui uma tática bem interessante. Primeira coisa, você tem que identificar aqui, que é a recomendação. Você identificar a parte mais primitiva do objeto que você deseja modelar. E a parte mais primitiva que eu consigo enxergar aqui é simplesmente um box. Então eu veria essa parte aqui como um box simples. Observe aqui que nós temos o modelo de um box. Em seguida, nós teríamos que chanfrar essas quinas dos box. Para eles ficarem bem arredondados. Então vocês vão perceber aqui que chanfrando as quinas, nós vamos ter um box mais arredondado. Então para a gente poder aplicar isso na prática, nós vamos criar aqui um box Slims. Criamos aqui um box simples na nossa cena. Vamos alinhar esse box à nossa base. Com isso, vamos utilizar a ferramenta Align. Ok. Vamos lá na vista Front, botão F. Vamos aumentar o tamanho aqui desse box. Então eu vou aumentar primeiro a largura e depois a profundidade. Vou deixar aqui mais ou menos num formato quadrado. Levemente retangular. Ok. Agora eu posso simplesmente converter esse objeto como editable poly. Para poder começar a editar sobre ele. Vamos aplicar o Turbo Smooth. Quando eu aplico o Turbo Smooth, o meu objeto fica muito arredondado. Mas eu não quero isso. Então eu vou voltar aqui no editable. E vou adicionar aqui um connect central. E um connect aqui na vertical. Em seguida, aplicamos o Turbo Smooth novamente. Vejam aí que vai gerar esse efeito. Com o Turbo Smooth, eu posso converter novamente a peça como edit poly. Ou simplesmente adicionar o modificador edit poly a ela. Selecionamos a base. Então vou selecionar toda essa parte de baixo aqui desse objeto. Vamos dar aqui um Detach. Vamos separar essa seleção. Então vamos lá no botão Detach, Settings. Marcamos a opção Detach to Elements. Separamos o elemento dessa peça. E agora com o nosso Selecting Scaler, podemos reduzir a escala aqui na direção Z. Ou simplesmente vamos aqui na ferramenta Make Planar. Aqui do lado, aqui no painel. E clicamos sobre o botão Z. E ele vai alinhar e deixar a peça bem plana para a gente. Uma vez feito isso, vamos aplicar aqui um pequeno Inset. Então vamos lá no nosso Edit Polygon. Vamos procurar aqui a edição. E aplicamos Inset, Settings. Inset, vou reduzir aqui e deixar um valor bem baixo. Como vocês podem ver aqui, um valor bem baixo, bem próximo à borda. Em seguida, selecionamos as duas bordas dos dois objetos. Clicamos aqui em Bridge, para poder unir as duas bordas. Selecionamos aqui as laterais, ou as edges das laterais. E damos um Control Polygon, para poder selecionar os polígonos. Em seguida, aplicamos um Extrude. Então vejam que o Extrude vai gerar esse efeito. Um efeito um pouco errado. Vamos marcar a opção aqui de Local Normals. E assim ele vai gerar esse efeito. Reduzimos o valor aqui para bem próximo da nossa peça. Vejam aí que vai gerar esse efeito aqui para a gente em seguida. Clicamos em OK. Agora eu vou selecionar essa parte de cima, aqui esse cantinho. Então damos aqui um Ring, Control Polygon. E aplicamos um Extrude. OK. Esse valor aqui baixo, mas está bom. Em seguida, vou remover essa linha aqui de cima. Então damos um duplo clique e Control Remove. Damos um novo Ring. E um Connect, com o valor 2. E o Pinch. Vamos deixar bem próximo aqui às bordas. E vocês vão perceber que essa peça, ela não está parecida lá com o nosso assento, a parte do assento. Mas eu fiz isso de propósito, para vocês verem aqui bem detalhadamente como nós criamos toda essa edição. O próximo passo agora é só ajustar a altura. Então seleciono os Vertex de cima. E vamos reduzir aqui a altura através do eixo Z. E vejam que agora sim, parece lá com a nossa peça, o nosso banco. Vamos mais uma vez aplicar um Turbo Smooth. E vejam aí que o efeito fica bem interessante. Eu quero reduzir um pouquinho essa parte aqui. Transformar em um trapézio. Então para isso, eu vou voltar aqui no meu Edit Poly. Vou aplicar o modificador FFD 2x2. Selecionando os Control Points. Através dos Control Points aqui do fundo, vou reduzir a escala. E temos essa peça já pronta. Para quem não sabe, nós temos uma videoaula especial lá no nosso site. Sobre o painel, o painel de controladores. Que é essa configuração que vocês estão vendo aqui na lateral. Isso aqui agiliza bastante para quem utiliza muitos modificadores. Então vocês podem observar lá no nosso site. Eu vou até deixar o link na postagem, caso vocês queiram conferir como fazer esse painel. E continuando a nossa videoaula aqui. Agora é só posicionar melhor essa peça. Eu vou posicionar aqui acima da parte do assento. Vou deixá-la bem encostada aqui. Veja que já está bem posicionada. Ok. O próximo passo agora é criar essa parte aqui do encosto. Esse encosto, eu posso criar uma cópia dessa peça. Porém, essa cópia será menor. Eu vou utilizar até o próprio FFD 2x2. Então vamos reduzir a cópia aqui na direção X e Y. Vamos reduzir um pouquinho. Ok. Giramos essa peça a 90 graus. Para isso, eu vou ativar aqui o meu Snap Angle. Para girar aqui de 5 em 5 graus. Giramos o total de 90. Posicionamos aqui no local, aproximado. Vamos lá na vista front ver isso. E observem que a nossa parte aqui do encosto, ela está maior. Então vamos lá no FFD mais uma vez, nos Control Points. Selecionamos os Control Points do topo e reduzimos aqui a altura. Vejam aí que nós vamos ajustar a peça. Até que ela fique no tamanho bem aproximado aqui da nossa referência. O próximo passo agora é curvar levemente essa peça. Ela não é totalmente reta. Para quem já viu essas cadeiras de perto, vocês vão perceber que ela faz uma leve curva. Então para isso, vou voltar aqui acima do FFD 2x2. Vou aplicar o modificador Bands. Vou aumentar o valor aqui do Angle. E marcamos o Band Access como XY ou Z. Aí eu tenho que procurar aqui qual que será a minha configuração. No meu caso, ficou como X. Aqui é só colocar o ângulo negativo. E veja que ela vai fazer esse efeito para a gente. Como o meu ponto pivô está bem aqui na frente da peça, ele acaba aumentando um pouco a peça. Então vou excluir o meu Band. Vamos lá no nosso painel Hierarquia. Effect Pivot Only. Center to Object. Agora sim, aplico o Band novamente, acima do FFD 2x2. E curvamos a peça aqui no eixo X. Então mais uma vez, vocês vão perceber que agora sim, ficou bem bacana o efeito para a gente. Próximo passo agora, um passo bem interessante, é essa modelagem desse suporte que vocês estão vendo aqui. Esse suporte tem um efeito muito parecido com aquelas mangueiras elétricas de construção. Mangueira corrugada. Porém, ele é achatado. Para a gente poder fazer esse modelo, eu posso derivar ele de um box simples. Então vamos fazer aqui um box através da vista top. A esse box, vamos converter ele como Edit Table Poly. Então vamos lá na vista perspectiva. Ele foi criado aqui abaixo. Vou converter esse box como Edit Table Poly. Vamos tirar a seleção do polígono do topo e da base. Deixamos só essa peça aqui. Selecionamos toda essa peça aqui. E aplicamos um Bevel. Esse Bevel, vou colocar como local normal. E vamos reduzir os valores dele agora. Para quem não viu aqui, eu marquei a opção local normal. Agora eu vou aumentar o valor 8. E vamos reduzir aqui o valor Outline. Então vejam que vai fazer esse efeito aqui. Não tem uma medida exata. Vocês podem utilizar uma medida aí relativa. E temos esse efeito aqui, essa peça. Agora nós temos que clonar essa peça aqui algumas vezes. Para isso eu vou utilizar o meu Snap. Habilitamos a opção de Snap no valor Vertex. E quando eu passo o mouse com a ferramenta habilitada. Ele vai travar aqui nos pontinhos de Vertex. O próximo passo é copiar essa peça. Então eu vou selecionar esse pontinho de Vertex aqui. Pressionar o botão Shift e copiar essa peça. Vou escolher aqui a quantidade de cópias. No meu caso aqui eu vou colocar 25 cópias aproximado. Ou 20. Acho que 20 está bacana. Clicamos em OK. E as 20 cópias foram adicionadas aqui a nossa cena. Selecionamos todas as cópias e isolamos. Uma vez feito isso. Se eu quiser criar mais cópias aqui acima. Podemos fazer o mesmo procedimento. É só arrastar e copiar. No caso aqui eu vou deixar essa quantidade mesmo. Selecionamos aqui a base do nosso objeto. Online Itet List. E selecionamos toda a lista aqui. De objetos visíveis na nossa cena. Clicamos em Itet. Todos os objetos foram reunidos aqui. Através de uma junção. Agora um detalhe importante. Que muitas pessoas esquecem. Vou desmarcar aqui o meu Snap primeiramente. Um detalhe importante. É que nós devemos soldar os pontinhos de Vertex. Caso contrário. Eles vão ficar aqui soltos. Se eu aplicar o Turbo Smooth na peça do jeito que está. Ela vai ter esse efeito aqui que vocês estão vendo. Não vai ficar legal. Então vamos selecionar todos os pontos de Vertex. Clicamos sobre o botão Weld. E agora sim temos esse efeito aqui com o Turbo Smooth. Vejam aí que a peça agora. Ela vai unir aqui na base. Ela tem essa união perfeita. Próximo passo agora é reforçar as quinas. Então para isso damos aqui o Ring. Link, Connect, dois segmentos e o Pinch. Levamos lá para a borda. Aplicamos o Turbo Smooth mais uma vez. E agora ele se assemelha lá ao nosso formato. Se eu quiser ajustar isso. Eu posso utilizar aqui a ferramenta de escala. No movimento central aqui. Eu posso reduzir a escala da seleção. E vejo aqui. Vai reduzindo aqui a borda. Vai reduzindo. Vai deixando mais suave essa peça. Assim que está interessante. Próximo passo agora. É aplicar aqui antes do Turbo Smooth. É tirar aqui uma borda desse mesmo objeto. Então selecionamos a parte de cima aqui. E puxamos pressionando o botão Shift. Mais uma vez Shift e puxar. E mais uma vez Shift e puxar. Mesmo procedimento abaixo. Shift e puxar. E Shift e puxar. Temos aqui. Agora essa peça já finalizada praticamente. Por fim. Vamos envergar essa peça. Vamos fazer aqui uma curvatura nessa peça. Primeiro ponto aqui. É centralizar o eixo pivô. Então vamos deletar esse Turbo Smooth. Vamos lá na nossa ferramenta de hierarquia. Effect Pivot Only. Center to Object. Então centralizamos o ponto pivô. Próximo passo. É vir aqui no painel Modify. E aplicar o modificador Band. O modificador Band eu já mostrei para vocês. Criamos uma curva aleatória. Dessa curva aleatória. Eu posso procurar aqui. Qual é a direção que eu quero. No meu caso é a Z mesmo. Em Direction. Vamos colocar 90 graus. Então veja que ele vai fazer esse efeito aqui para a gente. E agora é só ajustar o limite aqui da curva. Então vamos aqui em Limit Effect. Vamos aumentar o valor Upper. E o valor Lower. Então reduzimos e aumentamos os valores. Vocês vão ver que a peça vai se transformando aqui de acordo com o que nós ajustamos. Então no valor Lower. Eu vou colocar aqui 90 graus. Ou menos 90 no caso. Pronto. Aumentamos aqui o ângulo. E o normal aqui na verdade é só ir ajustando. Não tem um valor exato aqui para a gente poder usar na peça. E claro que cada um vai ter uma peça diferente. Então é interessante que você faça essas alterações aqui manualmente. Vou deixar nesse valor aqui. Vamos reduzir o valor do ângulo. E Lower Limits. Vamos reduzir também. Acredito que esse formato aqui esteja interessante. Vou adicionar um Edit Poly para poder fixar aqui a nossa peça. Vamos sair do isolamento. E agora posicionamos aqui acima do nosso suporte. Vou reduzir um pouquinho o tamanho também. Está bem grande. E acima do suporte. Nessa parte aqui eu vou fazer uma pequena correção. Então eu vou fazer aqui um Ground. Deletar. Selecionamos essa borda aqui. E ajustamos a direção através do eixo Y. Vou aumentar também o tamanho aqui. Perfeito. E agora pressionamos o botão Shift. Puxamos aqui até a parte de baixo aqui do assento. Então aqui está bem interessante esse formato. Muito cuidado para a peça não ficar encostando. Eu estou deixando ela bem próxima aqui. Mas não é interessante a peça ficar encostando demais. Vou aplicar um Turbo Smooth aqui. Vocês vão ver que esse será o resultado. Vou fazer o mesmo procedimento aqui na parte de cima. Então aplicamos o Edit Poly. Vamos selecionar aqui a borda. Puxar mais um pouquinho. E aplicamos o Turbo Smooth. Um detalhe importante aqui que vocês devem estar percebendo. É que o encosto está muito reto. Ele está em um ângulo de 90 graus exato. Porém isso não acontece nas peças reais. Isso aqui tem uma leve inclinação para trás. Então a gente tem que selecionar mais uma vez aqui o nosso objeto. E vou criar uma leve inclinação nele. Para a gente poder criar essa leve inclinação primeiro. Vou jogar aqui 5 a 10 graus para trás. Vou posicionar aqui um pouco atrás aqui do assento. Acredito que aqui esteja bom. E agora essa peça como eu mostrei para vocês. Nós vamos lá no Bent. E aumentamos aqui o ângulo dela. Então vamos lá no Upper Limit. Upper Limit. Temos que girar um pouco a peça. Vamos selecionar aqui o Gizmo. Vou arrastar para trás. Vamos desmarcar aqui as opções acima. No caso Edit Polytube Smooth. E ainda no ângulo. Vamos lá no valor Upper Limit. Vou girar levemente essa peça aqui para trás. No caso aqui o Bent. Vejo que aos poucos nós vamos conseguindo aqui ajustar essa peça melhor. Então vamos lá. Novamente o valor Lower Limit. Reduzimos. O valor Upper Limit. Aumentamos o valor também. Acredito que aqui já esteja bem próximo do que nós queremos. Perfeito. Posso voltar aqui no meu Edit Poly. E no Turbo Smooth. E temos aqui esse efeito final. Um detalhe que eu tenho que fazer aqui nessa peça é tampar esse buraco. Então volto lá no meu Edit Poly. Vamos selecionar toda essa borda aqui. Selecionamos a borda. Vou deletar essa borda que está gerando algum erro aqui pequeno. Agora sim. Selecionamos toda essa borda. Vou mover um pouquinho aqui a posição. Vou tirar a seleção das laterais. E aplicar a ferramenta Bride. Poder tampar aqui. Selecionamos as edges das laterais. E vamos dar um Connect. Com valor 3. E o Pint aqui vamos deixar bem próximo as bordas. Faço o mesmo procedimento lá na base. Selecionamos aqui a borda primeiramente. Vou excluir. Vamos jogar essa borda aqui bem reto. Agora reforço a borda. E tiro a seleção das laterais. E aplico o Bride. Então temos aqui a ponte no nosso objeto. Aplicamos o Turbo Smooth. E veja que o resultado é esse. Vamos isolar aqui. Sair do isolamento na verdade. Agora eu tenho que selecionar essa parte aqui do encosto. Está gerando algum erro aqui no meu projeto. Que eu não consigo selecionar ela. Então vou selecionar todos os objetos que eu consigo selecionar. Veja que acaba selecionando ela aqui também. Vamos fazer aqui ao contrário. Vou selecionar todos os objetos. Não selecionei ela. Dou um Ctrl E. Ctrl E. Aciona o meu Turbo Smooth. Veja que vai gerar um erro no meu objeto. Esse erro está gerando aqui no Turbo Smooth. Para isso eu vou simplesmente deletar o Turbo Smooth. E aplicar o novo. Isso já corrige aí o erro que ocorreu aqui no nosso modificador. Para fechar o nosso assunto. Vamos só fazer aqui um acabamento. E depois aquela alavanca que eu mostrei para vocês lá no início. Então o acabamento aqui é bem simples também. Esse acabamento eu posso extrair até dessa mesma peça. Então para isso eu vou arrastar essa peça aqui para o lado. Criando a cópia. Vou converter essa cópia como editable poly. Seleciono aqui a parte central dessa peça. Como vocês podem ver. Vamos aplicar aqui um pequeno inset. Esse inset aqui vamos deixar nesse valor. Aqui eu vou reduzir a escala. Deixar aqui bem parecido com essa peça mesmo. Ok. Vamos dar um Ctrl E e deletar. Nessa peça vou aplicar um Extrude. Marcamos a opção local normal. Reduzimos aqui o Extrude. Aqui podemos reduzir na lateral também. Vejam que o efeito é esse. E agora fazemos a entrada da peça aqui abaixo. Então para isso vamos dar aqui o Ring. O Connect. Vamos colocar três segmentos. E aumentamos o valor Pinch. Com esses três segmentos eu deleto parte do meu objeto. E caso seja necessário. Nós podemos fazer aqui através do modificador Shell. Uma dupla camada. Então vou reduzir os valores aqui. E vejam que temos aqui esse efeito de uma capa de acabamento. Vamos colocar esse objeto agora no local. Então para isso eu vou utilizar a ferramenta de alinhamento. Já que ele é uma cópia do encosto. Veja que ele vai parar no mesmo local. E depois é só ajustarmos a altura aqui. Dessa parte do suporte. Que seria na verdade uma capa do suporte. Não é um acabamento. Então vamos reduzir aqui os valores. Posicionamos no local. E temos aqui o nosso efeito do encosto. Aqui nessa base aqui também. Nesse acabamento. Vou aplicar no Turbo Smooth. Ele vai gerar esse efeito aqui. Pode ficar mais arredondado ou não. Você pode fazer aqui um efeito diferente. Vou deixar nesse formato mesmo. Acredito que esteja bom. Ok. E aqui só falta mesmo reforçar a base. Como eu apliquei o nosso modificador Shell. Ele acaba suavizando aqui as quinas. Então vocês vão ver aí que acaba suavizando essa borda aqui. Para isso eu tenho que aplicar o modificador Edit Poly acima do Shell. Selecionar essa lateral aqui através de um ring. Vamos aplicar aqui um connect. Dois segmentos. Dois segmentos. E o valor bem próximo aqui da borda. Clicamos mais uma vez em Turbo Smooth. E agora já ficou mais reta a peça. Uma vez feito isso. Vamos visualizar aqui todos os nossos elementos. Falta fazer só aquela alavanca aqui na base. Vocês se recordam. Aquela alavanca. Eu vou criá-la através de um box simples. Então vamos fazer aqui um retângulo. Sem compromisso agora muito com essa questão de proporção. Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz lá no início. Então vou fazer aqui um connect. Mais um connect. Ajustamos aqui as bordas. Então vou selecionar todas as laterais. E vou ajustar aqui. Vamos aplicar o ring na lateral. Selecionamos o polígonos. E aplicamos Extrude como local normal. Uma vez feito isso. Vamos aplicar aqui um connect. Veja que o connect ele faz aqui certinho na peça. Com essa peça eu vou aplicar um Turbo Smooth. Para dobrar aqui a quantidade de divisões. Veja que agora dobramos a quantidade. Convertemos como de Table Poly. Selecionamos aqui a parte do centro do nosso objeto. Vou selecionar tanto a parte de cima. Quanto a parte de baixo. Damos um Ground Select. Através desse Ground. Eu vou aplicar aqui um pequeno Inset. A esse Inset aqui reduzimos a escala. Então veja que vai juntar aqui as duas laterais. Depois nós podemos fazer uma saída aqui. Vamos fazer aqui uma conexão cruzada. Vocês já conhecem bem esse recurso. Após fazer essa conexão. Aplicamos um Extrude nesse Vertex. Então damos um Extrude pequeno. Vejam aí que o Extrude faz esse efeito para a gente. A esse Extrude. Vocês vão perceber que ele não está totalmente arredondado. Então eu vou aumentar aqui a escala das laterais. Tirando a seleção de cima. Aumentamos a escala. Vamos tirar a seleção dos lados agora. E vamos reduzir aqui. Veja que agora sim ficou mais arredondado. Vamos remover esse pontinho de Vertex. Selecionamos a borda. Pressionamos o botão Shift. E reduzimos aqui. Vou aplicar aqui um Ground. Depois aumentamos a escala. Vai passar um pouquinho do modelo. Mas eu vou puxar aqui para o fundo. E ele vai formar essa peça aqui para a gente. Mais um Shrink. Puxamos mais para o fundo. Ok. Temos esse formato. Vou aumentar a saída aqui um pouco. Agora sim. Puxamos aqui pressionando o botão Shift. E aplicamos o Turbo Smooth. Veja que ele vai formar essa peça aqui para a gente. Como se fosse aquela mesma alavanca lá que nós temos. Essa alavanca aqui. A saída dela é um pouquinho maior. Se vocês quiserem fazer dessa mesma forma. É só ajustar aqui no nosso modelo. Então para a gente poder fazer esse ajuste. Vocês vão ver aqui que é bem simples. Vou dar um Ground. Vamos puxar aqui. Para trás. E aqui vocês podem executar aqui mais alguns Grounds. Para ajustar essa saída aqui. Aqui por exemplo vamos. Ajustar. Vou aumentar aqui essa seleção também. Aqui eu vou remover essa Edge. Através do Ctrl Remove. E temos aqui o mesmo formato da peça. Agora sim. Mais uma vez. Vamos selecionar a borda. E continuar fazendo extrusões aqui na peça. Vou levar até esse local aqui mais ou menos. E aqui eu posso fechar. Então vamos fazer aqui. Um fechamento nessa peça. Através do Collapse. Turbo Smooth. E temos esse efeito aqui. Nosso ponto pivô. Eu vou jogar ele um pouquinho para trás. Vou deixar ele mais ou menos aqui também. Só para a gente poder ter uma noção. E aqui temos. A inclinação da peça. Como ela vai trabalhar. Essa peça. Vou posicionar aqui através da vista front. Lá no botão F. Vamos posicionar aqui mais ou menos nessa direção. Reduzimos a escala. A escala geral da peça no caso. Deixar aqui mais ou menos. E agora eu faço o último ajuste. Eu vou pegar esse ponto pivô. Vou jogar aqui para a lateral. E vou jogar a peça um pouquinho para baixo. Ok. Aqui aparentemente está bacana. Posicionar a peça aqui na reta que ela deve ficar. E também. Se vocês quiserem fazer um modelo mais detalhado. É só fazer um buraquinho aqui na superfície. Como eu já ensinei para vocês. Em várias vezes. Nós já criamos esse efeito. Que é a extrusão de malha. Vocês podem fazer aqui um buraco. Um simples buraco. E fazer como se fosse a peça real mesmo. Então vamos primeiramente aqui ocultar os objetos da cena. E observe que conforme a peça ela sobe. Ela aciona um pequeno botão que fica nessa outra peça aqui. Que seria o suporte ou o amortecedor. Nessa peça aqui o botão acionado. Ele faz com que o banco desça. Então aqui vamos dar um collapse. E fechamos essa modelagem. Espero que vocês tenham gostado de mais essas dicas. São dicas aí importantíssimas para quem deseja aprender a modelagem. Deseja aprender a dominar o 3ds Max. Aqui nós temos a modelagem completa da cadeira. Se vocês quiserem aí mais vídeos como esse. Se quiserem a continuação da texturização. Da renderização. Coloquem aí no comentário. O que vocês desejam aprender. Se caso vocês tiverem dúvidas. Nós temos o nosso canal de perguntas. Lá no nosso site. O canal de pedidos na verdade. Que você pode postar lá o seu pedido. E na medida do possível nós vamos responder todo mundo. E no mais. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Eu deixo um grande abraço a todos. E aguardo vocês na próxima videoaula. Aqui do site GFX Total. Música 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 Música